Salve meus amigos e amigas, tudo beleza? Eu sou o Angico e você está no canal Angico 92 BR. Galera, no vídeo de hoje nós vamos continuar o jogo Turma da Mônica, o resgate. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e claro, ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E aproveita também, se inscreve no canal do meu grande parceiro e mito, Caí Dentro Gamers. Salve Tiagão, tamo junto mano. Vamos fazer o que nos move, partiu! Galera, na última aventura, a gente fez a fase do Bidu, que foi convertido para Cebolinha. E paramos exatamente neste ponto, está na volta para casa. E deste ponto, nós vamos continuar a nossa aventura. Então, vem comigo! Vamos lá então galera, vamos vir aqui na salinha de recuperação, para a gente se recuperar. E aí galera, vamos vir aqui para baixo, aqui ó, para a gente poder pegar uma salinha secreta que tem ali. Tem várias áreas do jogo, pessoal, que vocês tem que pegar personagens específicos, tá? Então, vamos lá, vamos entrar aqui no baú. Vamos entrar aqui no baú, abrir o baú aqui, né? Pegar um raiozinho. E agora galera, vamos cair aqui. Vamos descer, porque aqui galera, tem uma parte que tem uma armadura, um escudo de diamante. Eu vou comprar ele e já vou equipar. Vocês já vão entender, pessoal, porque que eu vou equipar esse escudo de diamante aqui, tá? Mais à frente galera, a gente vai estar pegando uma armadura de diamante. Porque a armadura de diamante, ela é imune a lavas, né? Você pode, você pode caminhar pela lava que você não toma dano. Enquanto eu não ter essa armadura, eu tomo dano. Quando eu tiver com a armadura de lava, aí a gente não toma mais dano. Ó, aqui galera, aqui não dá pra ir. Porque tem que pegar o poder ainda pra quebrar essas pedras. Esses blocos, né? Então vamos lá galera, vamos seguir por aqui. Ó, eu posso ir por baixo, tá? Eu posso vir aqui embaixo, aqui ó. Porque tem uma salinha aqui, secreta. Tem uma área aqui. E tem uma porta. Tá vendo? A gente entra aqui. Aí a gente pega o baú. Esperar dropar tudo aí. Opa, opa, o raio. Beleza. Agora a gente pode voltar. E agora galera, como a gente é o Cebolinha. Ai meu Deus. Sai mano. Como a gente é o Cebolinha. A gente não precisa vir aqui por baixo. É aqui por cima mesmo. Vou cortar caminho aqui, né? Porque eu tenho preguiça. Vamos lá. Aí a gente já pode vir aqui. Coraçãozinho. Eu só tô vindo aqui galera, pra pegar armaduras de quarto, tá? Eu não deveria ter vindo pra cá. Não era pra vir pra cá. Tá, mas como a gente tá fazendo aí. É uma espécie de detonado, né? Então. Então a gente vai tá mostrando tudo que eu sei, né? Então a gente vem aqui. E equipa. E compra armaduras de quarto. Tá. E aí a gente equipa aqui por latina. Equipa o poder das estrelas. Entra aqui. Ó, aqui galera. Não dá pra comprar ainda, tá? Então a gente vai sair daqui. Vamos equipar de volta aqui a diamante. E vamos equipar aqui, galera. A armadura de bronze. Porque a armadura de bronze, galera. Ela é mais resistente. Ela já vai equipar os dados aqui, né? Porque tem um maluco lá em cima. Nossa, pegou de primeira, cara. Certo. Ah, velho. Pegou de primeira, maluco. Beleza, galera. Vamos lá então. Vamos aqui por baixo aqui, ó. Nós vamos por baixo, tá, galera? Então vamos lá. Deixa eu usar o tornado aqui. Olha, meu Deus. Por que não dá pra usar o tornado? Aí, deu. Vamos aqui por baixo aqui, ó. Vamos lá. Eu não tô me preocupando muito em destruir os carinhas, galera. Mas eu vou começar a destruir porque isso dá dinheiro. Isso dá bastante dinheiro, galera. Então eu vou começar a destruir os inimigos. Então vamos lá. E vamos pra casa. Beleza, galera. Agora a gente pode vir pra cá. E agora a gente pode ir pra fase. Literalmente, né? Literalmente a gente pode ir pra fase. Vamos lá. Aí, ó. Já tem um maluco aqui, ó. Ai, meu Deus. Usei o tornado. Aí, galera. A gente vai ter que voltar aqui depois de novo, tá? Vocês vão entender o porquê que a gente vai voltar aqui mais tarde. Vocês vão entender quando eu pegar aquele poder. Vocês vão entender porquê que a gente tem que voltar aqui. Tem que tomar cuidado com esses inimigos. Eles pulam. São as peradecas. Ai, ai, ai. Ah, mano. Ah, velho. O que é isso que tá? Sai! Caraca, o bicho demora pra morrer. Meu Deus do céu. Bicho demora pra morrer, velho. Caramba. Ah, esses caras aqui não são de nada. Me precipitei. Ó, vocês estão vendo, galera? Ó, tô tomando dano, ó. Por quê, galera? Porque a armadura de diamante não foi instalada ainda. Eu não tenho ela ainda. Não foi equipada, né? Eu não tenho a armadura ainda. Então, por eu não ter a armadura. Então, eu não consigo nadar na lava ainda. Opa! Peguei o vital. Era isso que eu queria. Nem sempre, galera. Eu vou conseguir pegar o vital, tá? Eu vou equipar aqui o tornado. Pegar o tornado de novo. Ai, ai, ai. Não. Sai da lava. Não posso nadar na lava. Ainda não. Vamos ao tornado. Tornado. Vamos ao tornado de novo. Vamos usar um combo aqui, né? Vamos equipar a bola de fogo. Aê! Equipei a bola de fogo ali. Tinha que sacrificar pra tomar dano. Ai, ai, ai. Não, ó. Caramba! Pegou o coraçãozinho. Ah, mano. Toma, hein, né? Toma a bola de fogo. Isso, garoto! É disso que eu tô falando, bebê. Bola de fogo. Bom, galera. Aqui, a gente tem um baú. Aqui no baú. Aqui a gente tem uma salinha de recuperação. E é aqui, galera. Aqui que tá na dúvida de diamante. Olha lá. Aqui que tá na dúvida de diamante. Eu já vou mostrar pra vocês como que funciona. Vou usar a bola de fogo antes. Ó, vocês tão vendo que eu tô tomando dano, né? Agora, galera, eu vou equipar a armadura de diamante. E agora, galera, eu não tomo mais dano, tá? Na lata, eu não tomo mais dano. Enquanto eu tiver essa armadura, galera, eu não tomo dano, tá? E aí, esse bichano aqui, tenta me meter. Olha lá, cara. Sai daqui, velho. Olha o bichano. Balando. Olha que cara chato, velho. Olha lá. Olha lá, velho. Cara chato, mano. Tempo com esses maucos. Tô usando a bola de fogo aqui. Boa. Vital. Nem sempre, galera. A gente vai conseguir vital, tá? Aiee. Bola de fogo. Boa. Chegamos aqui, então. E aqui, galera, é a parte que a gente vai conseguir o nosso poder. Tá? Então, a gente vem aqui em cima, nessa salinha aqui. E a gente vai trocar pro Bidu. Vamos lá. Então, vamos entrar aqui. Aquela porta aí de baixo, galera, é a porta pra voltar. Então, vamos lá. Ali, galera, né? Aquele baú tá o poder que a gente precisa. Então, vamos pegar o poder. Pegamos. Olha agora. Pronto. Agora a gente pode destruir os blocos. Então, vamos lá. Vamos destruir tudo aqui. Beleza. Vamos fazer o caminho de volta. Aí, antes da gente ir pra fase, galera. A gente tem uma coisinha pra fazer aqui. Quebra aqui. A gente vem pra cá. E aí, galera, tem uma portinha ali, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai vir e... Olha lá. Vem uma porta. Tem uma arma aqui, que eu não sei qual arma que é. Não faço a mínima ideia de qual arma que é. Mas a gente vai conseguir ela. Então, galera, vamos vir aqui agora. Aí, vamos quebrar tudo aqui. Aqui, galera, tem uma parte secreta. Tem uma área secreta aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Aí. Quebra lá. Beleza. Tem uma porta aqui. Vamos vir aqui. Aí, galera. A gente tem aqui, ó. Tem esse poder aqui pra fazer uma escadinha. A galera, você deve estar perguntando. Pô, mas como é que eu vou fazer a escadinha aí? É simples. O poder da terra. Ó. O poder da terra. Faz a escadinha. Aí, a gente vai ter que quebrar aqui. A gente já pega. É, cadê? O poder aqui do trovão. Pra quebrar isso. A gente pega e quebra. Tá, vamos montar a escadinha aqui. Pra gente poder continuar. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Aqui. 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 E aqui. Boa. Vamos lá, então. A gente voltou pra casa. Beleza. E agora, galera. Agora a gente pode vir aqui. Não, na verdade, antes a gente vai vir aqui. A gente vai vir pra cá, galera. Porque a gente tem... Que se curar. Então, a gente se cura. Aí, volta pra lá. E agora, galera. A gente pode pegar de volta a cebolinha. A gente entra aqui. Destrói essa... Destrói isso aqui. Por que que não dá pra destruir? Terra. Trovão. Aí. Destrói aqui. Vamos lá. E... Trocamos de volta pro cebolinha. Então, vamos lá. Então, agora, galera. Dá pra gente continuar a nossa aventura. Então, ó. Agora, galera. Dá pra quebrar esses negócios, tá? Ó, não dá pra quebrar. Não dá pra... Não dá pra comprar nada. Porque... Tá, galera. Por que que não dá pra comprar nada? Porque... Porque eu não tenho habilidades, tá? Eu não tenho habilidades suficientes pra comprar... O... A armadura, tá? Não é com esse personagem que a gente compra, tá? Lembra que eu só ia... Que aquela hora não dava pra quebrar o bloco aqui? Agora dá, galera. Então, vamos quebrar. E vamos continuar a nossa aventura. Então, vamos lá. Vamos continuar a nossa aventura por aqui. Essa parte aqui, galera. É a parte que vai fazer a gente mudar pra Magali. Já chegamos na metade do jogo, galera. Deixa eu equipar uma espada mais forte. Que essa espada aqui não causa dano nenhum. Tem uma espada aqui, galera. Aqui não causa dano nenhum. Causa dois de dano só. Ah, meu Deus. Pronto. Aqui com um tiro, um golpe já amasco tudo mundo. Então, vamos lá. Vamos na dano aqui. Ali, galera. Tem uma portinha. E é exatamente pra lá que a gente vai. Ali. É. Mas antes, galera. Antes da gente ir pra lá. A gente vai vir pra cá. E tem uma outra portinha aqui. Vamos ver o que a gente tem aqui. Sala de cura. Beleza. Isso é super importante. A gente se curar. Ó, galera. Ó, galera. A fase. A fase em si. Ela tá aí em cima. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, aquela portinha ali, ó. Tá lá em cima. É a fase. A porta lá em cima é a fase. Só que antes da gente ir pra fase propriamente dita. A gente vai ter que vir aqui. Cuidar com essas pedras. Aiê. Deve que inimigo. É. Inimigo chato, velho. Olha lá, mano. Vai. Pediu vital. Beleza. Tem uma portinha aqui, galera. E é exatamente onde a gente vai. Vem aqui. Pega aqui o baú. Mais um coração. E agora sim, galera. Agora a gente pode ir pra fase propriamente dita. Ah, mano. Meu Deus. Que bicho chato. Esse bicho é chato, né, cara? Meu Deus. Bom, agora a gente pode ir pra missão, galera. Pra fase. Vamos lá. Vamos primeiro matar esse maluco aqui. Beleza. Vamos lá, então. Vamos lá. Aqui, galera. Tem esses fantasminhas aqui. E a gente tem que tomar cuidado. Eu que não tô tomando tanto cuidado assim. Vamos lá. Tem esses anoizinhos aqui que não fazem nada. Não dropam nada de interessante. Aliás, eles não dropam itens, né? Vamos lá, então. Vamos seguir. Tem uns fantasminhas aqui, ó. Essas fantasminhas aí, às vezes, precisam de dois de dano pra matar. Ah, mano. Bicho do inferno, velho. Vamos lá. Ah. Pronto. Foi eliminado. Peguei um coraçãozinho. Aqui tem uma obstáculos. Tem que tomar cuidado. Beleza. Vamos proteger. Usar a bola de fogo aqui, né? Pra eliminar isso aqui. E bora lá pra próxima área. Vamos lá. Aqui vamos abusar da bola de fogo. Eu já gastei tudo pra variar. Pra gente continuar a nossa aventura. Cara, isso é isso que eu não entendo, velho. Eu tenho um negócio potente. Eu tenho uma espada potente. E mesmo assim, precisa de bastante dano pra matar. Ah, velho. Vai lá, mano. Não. Bicho chato, velho. Não é possível. Quase que tirou o meu vidão inteiro. Vem cá, fantasia. É lógico que ele ia tomar dano. É lógico que ele ia tomar dano aí. Vamos lá. Vamos esperar descer. Pega aqui o vital. E vamos lá. Tem mais ainda. Vamos lá. Tomar cuidado agora, né? Porque você não vai arrependo o vital. Mas tomando dano fica difícil, né? Vamos lá, velho. Tomando dano fica difícil. Bom, parece que eu tô me aproximando do chefe. Isso, é isso que eu tô falando. Vital. Reperei o vital. Agora você toma, velho. Tomou. Não posso atingir enquanto ele manda isso. Vital. Boa. Destrói esse fantasminha. Aí a gente vem pra cá, porque vai ter fantasminha aqui, ó. Vai ter maluco aqui. Isso. Tem vital aqui, mas não precisa, porque eu já... Eu já tô com o vital cheio. Caramba, vi mais vital ainda. Eu não preciso de saúde. Cápsula de saúde. Cápsula de saúde eu já tenho. Caramba, veio três cápsulas de saúde e duas cápsulas de saúde em seguida. Vou só o tornado. Pensa que vai me enganar? Vamos lá, chefão. Nada pra pousar isso aqui. Nada pra pousar a bola de fogo aqui. Dali eu pousar a bola de fogo aqui. Ai, ai. Não. Caramba. Ah, bem. Ah, não pega, velho. Ah, mano. Caramba. Ah, não. Não, não. Vou colocar o escudinho aqui, né? Vem cá, maluco. Olha lá, mano. Que malucão. Ai, ai, ai. Tchau. Foi eliminado. E agora, galera, você deve estar perguntando, pô, mas como é que ele vai fazer o caminho de volta? Primeiro eu vou equipar o dado pra acabar com aquele maluco ali. Pronto, acabei com ele. Agora, galera, tá vendo aquele bloco aí, ó? Aquele bloco aí, galera, é a nossa porta de saída. Só que antes eu vou vir aqui. Aí agora, galera, aqui é o quê? Quartzo aqui, né? Eu vou equipar quartzo aqui. Deixa eu ver se dá pra comprar já. Não, ainda não. Acho que eu tenho que equipar algumas armas poderosas aqui. Aqui, 125, 125. Armadura. Beleza. Acho que agora dá pra equipar. Deixa eu ver. Não, não dá pra comprar ainda. Então, deixa eu ver. Quartzo aqui, né? Ah, tem que ter armadura de quartzo. Armadura de quartzo e escudo. Ô, saco. Acho que é por causa das armas também que eu tô usando. Tá. Sai daqui e entra de novo. Ó, não dá pra comprar, tá vendo? Bom, enfim, vamos embora. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E, claro, ative o sininho. E também não deixe de se inscrever no canal do nosso parceiraço Caí Dentro Gamers. Salve, caigão. Tamo junto, meu querido. Eu sou o Angico. E eu fui. E aí E aí E aí E aí E aí